E aí, gente? Tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, mostrar pra vocês Me espalhei na quarentena, né? Porque como? Tá f*** na quarentena Que isso, não tem nada pra fazer O que me restou a fazer o quê? Editar vídeo, fazer vídeo Perturbar vocês no Instagram Porque quem me segue no Instagram sabe que eu perturbo no Instagram Meu Deus, meu pai Meu pai Gente, eu perturbo muito, sério Gente, eu fico botando enquete Ah, eu perturbo, botando perguntinha pra vocês E vocês são doidos, ainda me mandam Ainda não tá confiando, sou maluco Mas é isso, não vem o assunto Deixa eu tapar isso aqui, porque isso aqui não tá uma parte do cenário Só as roxão aqui Ai, gente, olha A ideia que eu tive Adorei, gostaram do cenário? Cenário Cenário Mas é isso, não vem o caso, então O vídeo de hoje é espalhei na quarentena Porque eu resolvi fazer Tô enrolando a peça Vou fazer esse vídeo Pra mim, né? Vocês nem sabem Aí eu fui lá e fiz Vou soltar de surpresa pra vocês verem, né? Mas é isso Eu hidratei meu cabelo Olha só a hidratação que eu fiz, gente Eu ensinei lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram, tá perdendo Nem sabe como é que isso faz Combina com o meu cabelo Aí eu fiz hidratação, ó Fiz hidratação É, minha mãe limpou minha sobrancelha E tal Fiz Empresa de pele também Só não fiz minha unha Porque vocês não sabem o porquê No decorrer do vídeo, né? Mas é meio óbvio Mas é isso E é isso, gente Falei pra caraca aqui Tô falando ainda Cala a boca E é isso Vamos pro vídeo Então, gente Aqui, ó Tá gravizando Vou começar indo pra laje Pegar o sol, ó Tô com as coisas aqui Eu tenho praia Mas nós estamos de 40 e 31 Então vamos pra laje mesmo Vamos Gente, tô aqui na laje, ó Mas nem vou pegar sol Porque acabou Já são duas horas da tarde Não sei o que eu queria Não sei o que eu queria Fazer na laje Pegar sol Duas horas da tarde Mas Enfim, eu vou só apitar meus pelos, ó Eu fiz aquela misturinha Que eu fiz no Que eu fiz no meu cabelo Quando eu pintei Que a tarde é roxo Então eu fiz aquela mesma mistura De descolorir, entendeu? Aí eu vou só apitar meus pelos E vou me molhar E se base e sol voltar Acho que eu pego Mas enfim Acabei agora de pintar meus pelos Normal, ó Tudo lourinho Acho que não dá nem pra ver Porque quando tá molhado Não dá pra ver meus pelos ainda Vou esperar eu me secar Porque eu tô não molhada ainda E vou descer pra fazer uma hidratação Nesse cabelo Porque olha isso Tá de sacanagem Então, aí É isso Vamos esperar secar E daqui a pouco eu volto Voltei Com a minha hidratação feita Aqui Não é todo que eu vou botar Essa datação aqui que eu fiz Foi com babosa Volta Babosa E O creme Da sua preferência Eu ensinei essa receitinha Lá no Instagram Lá no meu destaque Se tu não me disser Vai me seguir Que tu vê Como é que você faz Facinho Que eu fiz E eu vou usar Primeiro que ela lave meu cabelo Olha isso Olha isso Olha isso Pra lavar meu cabelo Eu vou usar esse shampoo aqui Da novela Se não se dá muito com meu cabelo Mas só tem ele aqui no box Então eu vou usar ele mesmo Gosto de ver espuma Ele não faz Gosto de ver Tô vendo Meu cabelo lavado só com shampoo Eu vou passar hidratação agora Aqui da Meg No meu Instagram Como que eu passo ela Então eu vou passar ela aqui Rapidinho pra vocês Acabei hidratação aqui Onde fazer ela Agora eu vou tomar meu banho normal Daqui a pouco que eu volto Daqui a pouco eu começo a espirrar Tudo fechado Aí gente Acabei de tomar meu banho Eu vou ter uma roupa bem confortável Por enquanto Não é porque Vou sair pela lenda Eu vou ficar em casa No começo do vídeo Tá com uma roupa bem Tá linda agora Tô feliz Mas é só pra fingir Que eu vou ter aquela roupa Agora vamos cuidar da pele Eu vou começar fazendo Vou passar esse troço aqui E isso aqui Que é pós-maquiagem Mas eu vou usar Para olhar meu rosto mesmo Aí ainda com esses sabores que eu tinha passado no rosto Eu vi que isso aqui Já usa limpeza carval Aqui Gente, eu não sou muito acostumada a fazer limpeza Porque o rosto é limpo Porque eu nem espinha Só quando eu vou ficar naqueles dias Aí começa a crescer uma Duas Mas para isso nem tem Entendeu? Depois Depois, olha Eu tenho esfolhado meu rosto Teiro Um quilo de sujeira Vou lavar meu rosto Para tirar isso Aí agora eu vou esfolhar meu rosto Com esses esfoliantes Eu não vou esfolhar assim não Porque senão fica tudo preto na minha mão Eu vou esfolhar assim mesmo Desculpa Agora eu vou lavar também Vou passar os esfoliantes de novo Porque tem umas partezinhas que ficou pretas aqui Minha sobrancelha A minha sobrancelha Aqui, olha As partezinhas que ficou pretas Aqui as minhas olhas também Então eu vou passar Agora para finalizar Eu vou usar essa máscara de pepino Da Face Beautiful E esse pincelzinho que eu vou passar Acabei de passar um negocinho lá mesmo Tipo, uma creche de pepino Aí eu vou esperar umas meia hora E meia hora do cabelo também E aí já passou meia hora Olha, já está bem seca mesmo Tudo soltando aqui Eu vou tirar E depois vou lavar meu cabelo Lava não Vou enxágar ele Para poder finalizar Acabei de tirar Olha, tem umas partezinhas Que meu está Com um pouquinho da máscara Aí eu vou usar esse nível aqui O sujeito peso facial Lógico que é facial Não vai passar na casa Vou usar ele Agora eu vou lavar Acabei de lavar o rosto Agora eu vou lavar o cabelo Porque o sujeito correndo já Gente, eu só vou enfiar a cara aqui Debaixo do chuveiro Para passar o contorno Vou usar esse aqui Dox Tem o... Aquele lá que não se dá com o meu cabelo Mas eu vou usar o dox mesmo Porque ele se dá E eu gosto disso Acabei de lavar o cabelo Hidratadinho, graças a Deus Estava precisando de uma hidratação Profunda Porque eu acabei Eu estava Uó, gente Uó Acho que tinha mais Duas ou três semanas Que eu não fazia hidratação Enquanto o meu cabelo Estou dando uma secada aqui Na toalha mesmo Eu vou chamar a manete Agora eu vou finalizar meu cabelo Já tem vídeo aqui no canal De como finalizar ele Vou deixar aqui nos cards É um desses dois aí Vou deixar ele para vocês verem Muita diferença que vai ter É que eu vou usar outro creme Cabelo finalizadinho, gente, ó Só o creme Só os catupílios correndo, ó Não fiz baby hair Mas no começo do vídeo Vai aparecer o baby hair Mas eu não fiz Porque eu vou ficar em casa, entendeu? Mas no começo do vídeo Eu tenho que estar bonitinho Com o baby hair Então, ó Nem fiz Vou passar esse creme aqui Da Ilia Da Natura Não é Ilia Eu tinha o Ilia Só que acabou Então vou passar esse aqui Da Natura mesmo Ele também é bonzão Tem um cheiro Muito bom Hashtag Natura E patroceiro Tudo caindo no chão Tem que precisar De uma autoestima no carro No chão aí Pô, se o banheiro tá fazendo eco Com certeza tá Ele vai aparecer no vídeo Mas eu vou tentar dar um jeito De não aparecer tanto assim Entendeu? Porque a minha cara parece um cubículo Se eu tô aqui, ó Tem gente aqui comigo Do meu lado Entendeu? E acabou, gente Agora só pra finalizar o vídeo Vou pedir pra minha mãe Fazer a sobrancelha Fazer não Só dar uma limpada Não sei se dá pra ver Mas tem o espelhinho crescendo E ela vai dar uma limpada Porque Tô com preguiça de limpar Tô com a roupa de paella Porque ela também não sabe E tal É isso Vai ser a última coisa Porque minha mãe não vou fazer Porque eu tô com a crijão Mas é isso Bora lá Pra pedir pra minha mãe Plorar, né? Na verdade E esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado dele Deu muito trabalhinho Porque vocês viram No decorrer do vídeo Fiquei derrubando O negócio de limpar rosto no chão Nossa, o chão do banheiro ficou nojo É No meio do vídeo também Vocês viram que eu coloquei uma roupa confortável E tal Eu acho que eu ia ficar em casa Estou em casa ainda Mas olha a roupa que eu tô A blusinha Olha que bonitinho E o short De bolinha E esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado dele Deixe seu like Ative o sininho E comentem o que vocês acharam aqui embaixo Se vocês gostaram E ideias para o próximo vídeo O que vocês querem aqui no canal O que vocês querem ver com frequência O que vocês querem de conteúdo e tals E se vocês quiserem ver sua opinião Do que vocês acharam do vídeo Que eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de cada um E é isso Me sigam nas redes sociais Como tá aparecendo aí na tela E vai estar na descrição do vídeo também Pra quem tiver preguiça de procurar Porque eu tenho Um beijo Tchau Au Tchau 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 Tchau